E aí pessoal tudo certo? Estamos aqui hoje na cidade de Aparecida mais específico aqui na pousada Jovi Mar, uma pousada muito bacana, pet friendly e vem com a gente aí para dar um rolezinho aqui para mostrar para vocês vamos mostrar como é que é, mostrar aqui tanto a pousada, mostrar a nossa volta ali em Aparecida ali no santuário, enfim. Filmamos só um pouquinho mais, foi legal. Vem com a gente aí. Vamos lá, vamos lá. E o parquinho, o parquinho das crianças e na entrada daqui, ó. Vamos lá pai. Vem que está, ó. Vamos lá. Um lugar bem bonito, bem pertinho de Aparecida mesmo lá da Basílica. Sete minutinhos, né? Isso, é. Sete minutinhos. Quatro quilômetros da Basílica. Mas é só seguir a Avenida agora, né? E não tem morro, não tem nada. É só reto. E aqui na cidade tem muito morro. E tem uma capela, ó. Aquele Cisera também. Tem o Cabela. Aqui também, ó, tem um espaço. Sala de jogos. Tá vendo? Rancho com jogos. Tem mais um espaço no mês aqui, ó. Já fica todos os ônibus de excursão. Manhã Aparecida rogar por nós. Então, deixa eu mostrar de pertinho. Vou mostrar de pertinho. Deixa eu chacoalhar um pouquinho a câmera que eu estou sem o guimbo, hein? Aqui, ó. Tá vendo? Uma sala de jogos, ó. Pra quem se hospedar. Bem decoradinho como rancho mesmo. Vê o que tem aqui. Aqui tem um lugar com mesas. Fogão, ó. Vê aí. Parece fazenda mesmo, né? Tem uns negócios de exposição também. Cavalos. Já senti o da noite. Pra criançada dar uma... Uma brincada aqui. Oi, cara feia. Cavalo. Eita. A noite vai ficar uma beleza, né? Eita, nossa. Cristalzinha. Aqui tem uma estátua. Essa estátua aqui, ela... Tem alguma história de Aparecida, não tem? Não sei. Tem alguma história de Aparecida. Vamos lá, Cristal? Vem! Aqui, ó. Já é o restaurante, ó. A parte do restaurante. Aqui serve café da manhã, almoço e janta, tá? Self-service. Quanto que tá saindo hoje? 37 reais por pessoa, tá? O self-service. Revisão à vontade. Olha aqui, tá bom, bonito? Depois eu vou mostrar as comidas pra vocês. Muito bom. Muito boa a comida. Aqui a gente tá chegando na entrada aqui, tá? Tem umas vacas de fralda aqui, ó. Tem umas vacas de fralda. Vou mostrar a área da piscina aqui pra vocês. E essa área aqui, ó. Nessa área pode pet, só na piscina aqui não. Vai, Cristal? Aqui, ó, o restaurante, ó. A entrada por trás. Pra lá, por lá. E a piscina. Piscina bem gostosa. Uma cruz lá em cima do morro. A cara do meu falei que tudo é morro? É a piscina. Vamos lá. O que que foi? A mãe não tá comendo nada. Vamos lá. Jardinzinho bem cuidado, ó. Vamos fazer bem diferente. Aqui é a recepção. Tudo bonitinho. Muito organizado, arrumadinho. Pessoal simpático. Tem o mapa da pousada. Ah, tem o mapa da pousada. A gente tá no 1 lá em cima. Aqui é o mapa da pousada. A gente tá no 1, bem aqui, ó. Aí tem vários, ó. Tem vários preços. E tamanhos. Né? O nosso é o menorzinho. Mais simples, né? Quarto duplo. Né? Quarto duplo que tem... O nosso tem três camas de solteiro. Já da Belfort já tem uma cama de casal e uma cama de solteiro. Que é o mais em conta que a gente pegou. E a cristalzinha pode ficar. Não, pai? Direto. Eu tô gravando aqui, viu? É isso. Deixa eu virar. Ó, tudo bonitinho. Casinha coloridinha, ó. Tá vendo? Os apartamentos, ó. Os apartamentos. Tem uns animais aqui, ó. Nem tinha visto essa parte, ó. Olha quanto cavalo. Eita! E é tudo subidinho, ó. Mas dá pra ir tranquilo com o carro. É um lugar pra embarcar e desembarcar a cavalo aqui na coisada. Ah! Olha lá. Tem um caminhão aqui, ó. E vai pro cavalo. Olha, tem bastante animais. Olha, tem bastante animais mesmo. Olha, meninão. Olha, meninão. Olha, menininho. Olha, bastante. Legal. Muito bonito o lugar aqui, viu? Bem cuidado, né? O quarto bem limpinho, banheiro limpinho, né? Tô com o novinho. Não tem que reclamar. Não tem que reclamar aqui, não. Muito bom. O Danilo tá dando uma aguinha pra cristal. Traga uma água pro seu pet. E a sacolinha do cocô. E aqui o acesso aqui, o camping é bem pertinho da rodovia, né? Do lado da rodovia aqui, na entrada da cidade. Você entrou na cidade assim, já tem uma vicinal. Só contorna e já tá aqui de frente pra ela. Pertinho. Muito bacana. Bem pertinho. Isso aí. Aqui de cima, ó. Tem um galinheiro. Que bonitinho, feitinho. Ó, os cocô. Cocô, 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 cocô. Aqui é jabuti, ó. Jabuti, cerca de 80 anos. Ah, então lá, quietinho no cantinho, ó. Jabuti. Aqui não dá pra ver o que bicho é. Ou se tem bichinho. Já tem uma galinha. Os seus pichinhos. Mais galinha. Acho que é tudo galinha, né? Acho que é. Tudo galinha. Deixa ela cheirar a cor tudo. Galinha? Ah, tudo. É isso aí. Essa área é mais de... As crianças conhecerem. O Daniel falou que tem uns corintianos aqui, ó. Brincadeira. É brincadeira? Cadê? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Entrada de automóveis, caminhões R$ 33,00 Kombi R$ 45,00, microônibus R$ 70,00, ônibus R$ 95,00 Lembrada de aparecer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto